De fio dental, Juliette esbanja beleza natural e destaca seu bumbum. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Em registro recente, a vencedora do BBB21, Juliette Freire, incendiou as redes sociais ao compartilhar um carrossel de imagens, exibindo toda sua beleza radiante. Nas imagens, a beldade aparece com os cabelos ao vento, enquanto aproveitava o tempo ensolarado para retocar o seu bronzeado natural em um biquíni mínimo. Na ocasião, a cantora nordestina tirou onda com seu bumbum redondinho e conquistou mais de 2 milhões de curtidas dos internautas. O book da gata! Brincou Juliette na legenda da publicação. A beldade chamou atenção por suas curvas definidas e barrigas sequinhas ao posar para as lentes da câmera, além de destacar toda sua beleza aparente em meio à paisagem paradisíaca. Nos comentários, choveram elogios para a estrela! O orgulho dos cactos elogiou uma seguidora primeiramente. Juliette é a representação da beleza da mulher nordestina, comentou outro admirador da estrela. O corpo dessa mulher é lindo demais! E enalteceu um terceiro, dentre vários comentários positivos para a gata. O que vocês acharam das fotos postadas por Juliette Freire? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Um abraço e até a próxima!